O agente esteve na central de flagrantes para registrar queixa da agressão. Ele estava com a mão machucada e com a roupa ainda suja de sangue. O golpe foi tão forte que ele teve um dedo dilacerado. Essas imagens mostram o momento da agressão na avenida Goiás, no centro de Goiânia. Um homem que teria sido multado por estacionar em local proibido, atira uma pedra contra ele. O rapaz pegou um tijolo e jogou na cabeça do agente. O agente de trânsito colocou sua mão, então a mão do agente de trânsito ficou ferida. A pedra lançada sobre o guarda é uma mistura de tijolo e concreto e pesa cerca de 2 kg, além de ter a superfície totalmente irregular. Se de fato tivesse acertado a cabeça do agente, o estrago seria muito grande. A agressão de hoje é a segunda num prazo de uma semana a um guarda de trânsito em Goiânia. O motorista lançou o carro sobre os agentes duas vezes numa rua do Jardim América. Ninguém saiu ferido. O caso desta terça-feira vai ser investigado pelo primeiro distrito policial. O agressor seria Leandro Pimenta Simão, de 40 anos. Ele deve ser autuado por desacato a funcionário público e lesão corporal. É inconcebível aceitar isso como normal. Uma infração de trânsito ou qualquer outra situação não pode justificar uma violência tão grande como essa que tem sido levantada contra o agente de trânsito. Obrigado. Obrigado.